E aí galera eu tô aqui no sistema construtivo aqui ó IPS olha aí pra vocês verem Esse aí é o último piso tá vendo lá os vão livre lá dentro lá ó Tá tão fácil terminar já é sistema construtivo ISF tá tudo isolado é eles não vão colocar tijolinho em volta da casa a parte do block system is actually has a shelf which is designed so you're not putting any steel or other things that can rust out they see it they see it on the top that's it yeah yeah so the bricks will just sit right on top there and go up and then it's standard yeah if they choose it can do stock it is not because it's the homeowner and you work with the homeowner no no I see I'm just saying like because there you go no uh stucco goes right on top of this yeah 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 you just uh we usually take your uh your sander and you and clean it so everyone sticks properly oh it's nice they think they concretes coming today or not concrete all friday all friday friday we're here from the uh truck oh aí sexta-feira is on concrete a concreto já faz a laje a casa tudo com isolamento térmico dentro um aquecimento rapidão aí pra quem não conhece tá aí o sistema tá vendo olha os vão lá dentro lá e aí e aí você ia acompanhando os cara aí ó ó e aí e aí e aí e aí é isso aí galera sistema control estilo IPS toda de isopor e concreto dentro da casa aí ó ó ó ó ó ó ó ó e aí e aí é isso aí galera sistema control Isso aí Olha, tá terminando Ali eles vão fazer Uma laje de concreto também Que não precisa fazer isolamento Pra impermeabilização Que já vem o concreto impermeabilizado Então não precisa fazer vedação E já fica tudo pronto